Ao cair da madrugada Ao cair do nevoeiro, Sr. Brigadeiro, não seja papão Ao cair do nevoeiro, Sr. Brigadeiro, não seja papão Manda embora a sentinela, manda embora a sua posição Manda embora a sentinela, manda embora a sua posição Ao cair do céu cinzento, lá no regimento, Sr. Coronel Ao cair do céu cinzento, lá no regimento, Sr. Coronel Manda embora a sentinela, manda embora e deixe o seu fortelo Manda embora a sentinela, manda embora e deixe o seu fortelo Ao cair da madrugada, depois da noitada, Sr. Capitão Ao cair da madrugada, depois da noitada, Sr. Capitão Manda embora a sentinela, manda embora o seu guarda-portão Manda embora a sentinela, manda embora o seu guarda-portão Ao cair do sol nascente, venha meu tenente, deixe a prevenção Ao cair do sol nascente, venha meu tenente, deixe a prevenção Manda embora a sentinela, manda embora e tire o seu galão Ao cair do frio vento, primeiro sargento, junto o pelotão Ao cair do frio vento, primeiro sargento, junto o pelotão Manda embora a sentinela, manda embora e calma o seu galão Manda embora a sentinela, manda embora e calma o seu galão Ao cair do sol doirado, venha meu soldado, largo o seu punhal Ao cair do sol doirado, venha meu soldado, largo o seu punhal Manda embora a sentinela, manda embora e calma o seu galão Manda embora a sentinela, manda embora e calma o seu galão Manda embora a sentinela, manda embora e calma o seu galão Manda embora a sentinela, manda embora e calma o seu galão